Calma, 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 eu já sei o que você tá sentindo, eu sei exatamente o que você tá sentindo. Por que que eu fui escutar aquela galera que me falou que o Halvin explodiu o preço do Bitcoin? Top 10 altcoins que vão explodir após o Halvin. Eu sei o que você tá sentindo agora, eu sei exatamente o que você tá sentindo. Porque eu já senti esse tipo de coisa no passado. Só tem um jeito de você não sentir mais isso. É você ir estudar. Estudar o mercado pra não cair no conto do vigário. Mês de abril, que explodiu de vídeos de altcoins e a galera falando Ah, agora olha só, vai ficar rico, pô, arrasta pra cima. E você comprou lá o curso DeFi 2000. Caras, só tem um jeito. Ou você entende que tá acontecendo no mercado ou você vai ficar sempre perdendo dinheiro, jogando dinheiro fora. E eu comentei pra vocês, pessoal, essa região ali, Bitcoin é perigoso de ficar comprando Bitcoin e se expondo naquela zona ali, tá? Todos os trades aqui que fez Bitcoin stop sempre, tá? Não tem jeito, caras. E vou repassar aqui uns pontos importantes. Vamos ver onde estão os suportes do Bitcoin. Porque isso é o mais importante que agora. A gente tá de olho pra comprar, né? A gente quer comprar Bitcoin. E na minha opinião, pessoal, é isso. Eu acho que pra começar a se expor no Bitcoin é a região de próximos 50 mil dólares, tá? Eu acho que vai ser difícil o Bitcoin não bater naquela casa ali. E eu acho que potencialmente pode até abaixo, hein? No mês aí de maio adiante, tá bom? E hoje nós temos um dia muito especial, ó. Nós temos um dia especial que é a fala do Jerome Powell, né? Eu já vou entrar no Bitcoin aqui, a gente vai olhar todo o detalhe. Então fica até o final do vídeo. Já vai e aperta embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like. É muito importante pra apoiar o canal, pra fazer cada vez mais conteúdos. Mas antes de entrar na análise do Bitcoin, vou comentar aqui sobre hoje. Vamos ter a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, a previsão é as taxas permanecer inalteradas. E se a gente olhar aqui o site da CME Group, esse sitezinho que eu gosto muito de ver aqui, ó, pessoal. A princípio vai ser bem difícil da gente ter corte de juros aqui, ó. Antes de setembro, tá? Olha só, a previsão já é 54% das taxas de taxa permanecer alterada em setembro. A inflação não veio boa, pessoal. E eu vi comentado pra vocês também sobre isso. Que a inflação nos Estados Unidos, na minha opinião, buscou fundo. É fundo, caras. Com conflito ainda aí geopolítico, etc. O petróleo potencialmente podendo explodir de preço, ainda vai piorar a situação. Então, assim, a gente tá numa, realmente, uma sinuca de bico bem complicada aqui pros mercados. Então, cuidado, pessoal. Cuidado com fazer exposições. Infelizmente, essa é a zona que o Bitcoin começa a subir de preço. Todo mundo quer comprar Bitcoin. Então, assim, faça a exposição responsável no mercado, tá? Cuidado com comprar a narrativa de pessoas que querem só te vender coisa aí na internet. Curso milagre de dinheiro fácil, porque não existe dinheiro fácil no mercado. Vou repetir de novo. Não existe dinheiro fácil no mercado, beleza? Então, a princípio, vai ser tensa aqui hoje a fala do John Paul. Eu vou acompanhar. Eu vou estar na rua, tá, pessoal? Não vou ficar aqui dentro de casa. Não vou fazer nada no mercado nessa região aqui, tá? Tô botando umas ordens de Bitcoin à venda acima ali, ver se vai pegar. Pra tentar fazer um short no Bitcoin ainda. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho sobre isso. E eu acredito que a gente deve buscar aí zonas aí próximas de 50 mil dólares, tá? O sentimento não tá bom. Mas a fala hoje vai ser importante, tá? E depois da fala aqui, provavelmente eu comento com vocês no Instagram. Então, deixe-me acompanhar no Instagram, tá? Andreefauti.com. Deixa eu puxar o Instagram pra vocês darem uma olhadinha qual que é o real aqui. É isso aqui, ó. Me acompanha lá no Instagram, tá? Eu tô abrindo caixinha de perguntas, etc. Pra você poder se comunicar comigo ali. Tá bom? Então, vai lá, me segue no Instagram. Andreefauti... Andreehfauti no Instagram. Esse aqui é o... Meu usuário. Tá? Pra você não perder aí. E não ficar de fora aí também. E fazer as perguntas aqui pra eu poder te responder, tá? É uma forma de comunicar com vocês fora do YouTube. E de uma forma mais pessoal também, beleza? Então, vamos lá, caras. Bitcoin agora sim. Olha só. Então, em algum momento, esse rompimento diário deve acontecer, tá? Ó, é rompimento diário. A gente tá chegando uma sobrevenda do diário já aqui pro Bitcoin, tá? Então, rompemos, caras, aqui esse canal pra baixo. Fizemos um pivô de baixa no Bitcoin. Essa é a questão toda. Fizemos um pivô de baixa. O que que é o pivô de baixo? Né? O que que é isso que a gente tem aqui, pessoal? É isso aqui, ó. Tá? Nesse tempinho gráfico aqui, né? Nessa região aqui. Vamos puxar aqui o que aconteceu. A gente fez isso aqui, ó. Então, rompeu o topinho lá. Ó. Fizemos esse pivôzinho de baixo aqui. Rompemos. Rompemos pra baixo aqui, tá? Isso, então, a gente reverte aqui. A princípio já reverte a tendência em vários tempos gráficos aqui agora. E a gente tem, então, o alvo desse pivôzinho aqui. Isso, na minha opinião, seria isso aqui, ó, pessoal. A gente projeta o alvo aqui, pegado essas sombrinhas, tá? Primeira região de Fibonacci, 382 ali, ó. A base. A gente tem Bitcoin indo buscar a região próxima de 51.400. No diário, a gente tem essa região de demanda aqui, ó. No diário, a gente tem uma região de demanda aqui nessa zona dos 51 mil dólares, tá bom? Então, aqui também a gente tem volume. Ó, primeira região de volume, tá? Então, quem quer comprar Bitcoin, primeira região aqui pra comprar, se expor, na minha opinião, é essa região próxima aqui entre 52 e 51 mil dólares, tá? É uma região boa. Mas o Bitcoin poderia ainda, cara, buscar essa região aqui dos 43, tá? É possível buscar isso aqui. Olha a quantidade de volume que tem aqui, tá? Então, é possível acontecer isso aqui, tá bom? Então, é bom ter caixa, tá? E o sentimento não melhorou nem um pouco ainda. Quer dizer, melhorou um pouco, tá? Mas não muito. Teve bastante liquidações, teve queda no Open Interest, mas ainda o Open Interest, cara, está longe de ficar ideal aí, tá? Eu venho comentar pra vocês aqui nessa região, pessoal. Tomem cuidado com a exposição do Bitcoin nessa região, porque, olha só. Essa zona aqui que a gente estava aqui, pessoal, a gente teve recorde, recorde do Open Interest. Cadê aqui, ó? Vou pegar o nosso Open Interest aqui, que eu tinha aberto em algum lugar. Com certeza que eu tinha aberto isso aqui. Olha só. Vou botar pra vocês aqui a telinha bem clara pra vocês aqui, olha só. Nessa região que o Bitcoin estava, a gente chama recorde do Open Interest, pessoal. Quase 40 bilhões de dólares do Open Interest. Eu falei pra vocês, pessoal, olha só. Nas máximas históricas, o Bitcoin tinha chegado 22, 20 bilhões de dólares. O Open Interest dobrou em pouco tempo. Isso gera volatilidade e liquidez pros dois lados, pessoal, tá? E como a liquidez dos longs não foram buscados, o pessoal comprado, o Bitcoin vai lá buscar. É como funciona o mercado. Vai lá buscar essa liquidez aqui agora, tá? Vai tirar a galera de jogo. Então, quem comprou aqui, quem ficou comprado aqui nessa região, especialmente quem usou alavancagem, margem, etc., que não tem gerenciamento de risco, essa galera vai acabar o quê, pessoal? Vai ficar se desesperando, o Bitcoin vai batendo por aqui assim. O cara vai, talvez, se afundar mais. A gente pode ver nessa região, talvez, como vai ser aqui, se o pessoal vai se afundar mais ou não. O que acontece, né? O pessoal cai aqui, ah, não, agora eu vou comprar mais. Daí se afunda mais, entendeu? Então, tem que ver como vai ser aqui, mas eu estou de olho pra fazer compras e expulsão do Bitcoin a partir dessa região aqui, tá? Mas o ideal pra mim seria a região dos 47, 48, tá bom? Porque é esse topinho anterior aqui, ó. Geralmente o mercado deixa as zonas de liquidez. Aqui a gente tem a minha liquidez, ó, interna, que o Bitcoin buscou, ó. E aqui a gente tem a minha liquidez externa, ó. Aqui a liquidez externa também, ó. Tá vendo? Então, são zonas de liquidez, o mercado, pra ser eficiente, o que ele faz? O ideal pro mercado é sempre ele ir tapando essas zonas aqui, ó. Tá? Topo, encostar no topo. Ele faz isso aqui, ó. Tá? Isso é o ideal pro mercado, tá? Então, pra esse mês aqui, pessoal, mês de maio viramos aqui agora o CPR mensal, que é um indicador que eu uso bastante aqui, ó. Olha só, o CPR mensal tem novas bolinhas aqui, a gente pode ver. Ó, estamos chegando no primeiro suporte aqui agora, na região dos 55. Temos a segunda região, que é o 50 mil e 490. E a terceira região aqui, ó, 41 e 800 dólares. Então, o Bitcoin no mês de maio, esses são os suportes aqui do CPR, tá? O CPR é um indicador muito bom. Se vocês verem passado aqui, é muito difícil o Bitcoin perder essa zona aqui, ó. Tá? Então, a melhor compra no mês de maio que você poderia fazer, tá? Não tô dizendo que o Bitcoin vai chegar lá, tá? Não tô dizendo isso. Mas, uma compra que seria a mais top, nossa, uma baita compra do Bitcoin, seria a região dos 41 e 800. Cara, se fizer uma compra ali, tu vai comprar o fundo do mês, o fundo do fundo, dali não tem como passar muito, tá? No máximo, fazer uma sobrinha embaixo ali. Então, CPR mensal é a boca de olho, tá? CPR mensal, olha lá a história do CPR. Olha a CPR mensal, a história. Bitcoin dificilmente perde esse último suporte aqui, ó. 41 e 800, tá? Então, o que isso tem que fazer? Você tem que ter caixa pra caso o Bitcoin chegue lá. Se você tem dinheiro, separou um caixa pro Bitcoin voltar aqui, você poder comprar, se sim, ótimo, tá? E, na medida que for bater nessas ondas aqui, eu vou fazer o perito pra vocês, mostrando o que eu tô fazendo, tá bom? Mas aqui, me parece, pessoal, o sentimento não está bom no Bitcoin. Olha só, vamos olhar aqui o nosso coin-alize. A gente teve umas quedas no open interest, tá? Sim, mas umas quedas pequenas aqui. A gente teve queda aqui de coisa de 3%, pessoal, tá? 3, 4%, tá bom? No open interest geral aqui. Liquidações, tivemos aqui liquidações boas, tá? Tivemos aqui, ó, em torno de 60 milhões de dólares. Você pode pegar aqui no diário, vou dar uma olhada. Olha, não foram liquidações massivas que nem essa aqui, ó. Não foram grandes liquidações, ó. Tá vendo aqui, ó, como é que foi anteriormente, ó? Nessa região, a gente teve mais liquidações, ó. Tá vendo? Vou botar também a telinha pro outro lado pra você ler o indicador que eu tô dizendo aqui. Aqui, esses indicadores são os indicadores de liquidações, ó, tá? E olha só como a gente teve aqui nessa queda aqui, a gente teve mais liquidações aqui do que aqui, ó. Olha só, a gente teve aqui agora, nessa região, pessoal, somando aqui, ó, 60 milhões de dólares. Tá? Mas, é, é demais, né? 160 milhões de dólares somando tudo aqui, tá? Somando esses dois, né? Mas não foi tão bizarro que nem isso aqui, ó. E em termos de liquidez buscada aqui, em total, pessoal, ó, já temos já, tivemos bastante também, ó. Cerca de, somando tudo, né? Pena que esses dois dias, ó, a gente teve alguns bilhões aí, tá? Alguns bilhões de liquidação. Tá? Então, quase mais de 3 bilhões de liquidação aqui. Tá bom? Só que o Open Index não caiu tanto assim como eu imaginava, né? Poderia cair muito mais, tá? E, e me parece aqui, pessoal, olhando o indicador, o indicador mais importante que eu considero vocês olharem aqui, que eu acho que é importante vocês prestar atenção, é o seguinte, ó. Tanto ele aí pro outro lado. Olha só. É... Volume. Volume é onde o pessoal fica preso. Certo? E olha só o volume que a gente tem aqui, ó. Um baita volume aqui, ó. E o preço está afastado desse volume, tá? E se a gente baixar o tempo grafo mais, vamos pegar 15 minutos aqui, vocês vão ver, ó. Onde está o volume aqui, ó. O volume está aqui, ó. Tá? O volume está aqui, forte aqui, ó. Tanto que o preço, quando ele vai, ele vai pra cá, ó. Ele chega próximo, ó. Ele não consegue, ele não consegue passar dessa região, tá bom? Tem dificuldade. Então, caras, me parece que o Bitcoin vai ficar aqui agora, fazendo, né, uma cada vez mais... Fundos mais baixos aqui, tá? Topos mais baixos também, tá? Mas pra shortar o Bitcoin, na minha opinião, essa região aqui é o próximo de 58.500 por aqui, ó. Tá? Essa região aqui é uma região pra você ficar de olho pra shortar o Bitcoin. Ó, a gente tem volumes maiores. Você pode baixar mais o tempo gráfico aqui no que em 5 minutos. Você pode dar uma olhada também. Ó, o volume... Onde está o volume grande aqui, ó. O volume grande está por aqui, ó. Ó, tanto que o preço não passa ali, ó, pessoal, tá? Então, inclusive, você pode fazer isso, confirmar isso aqui, ó. Você pega essa ferramenta que eu uso bastante aqui, que é o Fixed Range Volume Profile, tá? Você pode traçar aqui nessa queda toda aqui. Você traça, ó. Você vai ver, né? Agora o volume maior está aqui, né? De negociação, certo? Mas nessa queda toda aqui, um volume muito grande. A gente teve volumes aqui também importantes, ó. E tem se negociado bastante aqui, né? Mas nessa queda aqui, ó. Deixa eu puxar só essa região aqui, ó. Dessa aqui, ó. A gente pode ver que tem grandes zonas aqui que vai ser difícil de começar a dificuldade, ó. Então, pra mim, a partir daqui, pessoal, fica difícil, ó. Essas zonas têm grandes volumes, tá? Essas são resistências. Olha só como o preço bate ali, ó. E resistência. Aqui também. Primeira batida aqui que ele fez, ó. Resistência. Resistência. Tá? E você pode traçar de novo aqui agora, nessa região aqui também, ó. Dessa queda aqui toda, com toda. Vamos traçar aqui, ó. Você está vendo onde está a resistência. Ó, resistência de novo aqui. Olha a resistência. Bate ali na região da POC. Cai de novo. Tá? Então, onde tem grandes volumes, são resistências pro preço passar. Tá bom? Então, é isso, cara. Basicamente isso. Você quer operar o mercado aqui a favor dessa tendência de baixa até ele buscar lá na região próxima 52, 51. É isso aí. Buscar zonas que têm grandes volumes, tá? Então, pra mim, pro Bitcoin aqui, pessoal. Basicamente aqui, você pode fazer também, né? Também puxar aqui o Fibonacci. Desse topinho aqui, fundo. Você vai ver as zonas de Fibonacci aqui, ó. 3,2. Tá? Mas as zonas de volume são, na minha opinião, zonas importantes pra você buscar ali, né? Tentar. Tentar aqui. Operar aqui a favor dessa tendênciazinha que deve continuar, na minha opinião. Tá bom? A gente pode dar uma lateralizadinha aqui, sim? Formar uma bandeira, alguma coisa assim? Pode, tá? Então, vai lateralizar provavelmente um pouquinho mais aqui. A renda é recém que aconteceu essa correção. Tá? Mas, ao meu ver, aqui, o Bitcoin tem grande chance de buscar essas regiões ali do CPR mensal, né? Pelo menos aí a região dos... Essa zona aqui, próximo de 50 mil dólares, tá? E tem muita água pra rolar aqui ainda, na minha opinião, tá? O Open Interest também é bastante elevado, tá? E tem muita... Aqui, ó. Tem muito Open Interest pra ser, pessoal. Pra ser derrubado aqui, tá? A gente tem que corrigir mais aqui. Corrigir mais Open Interest. Limpar mais o mercado, tá? Tirar o pessoal das meme coins aí, das shitcoins. Os shitcoiners tiraram fora do mercado. E olha só o que tá acontecendo aqui. Vai piorar. A dominância do Bitcoin tá ainda caindo com o preço. O preço caindo com a dominância caindo. Ou seja, o dinheiro, obviamente, passa também pra stable coins, etc. Mas, muita gente acaba aproveitando as oportunidades e comprando altcoins. Tá? E esse pessoal se aterra cada vez mais, né? Então, ao meu ver, pessoal, olha só. Olhando aqui a liquidez, inclusive, do Highblock. Olha só quando tem liquidez abaixo aqui pra buscar. Até a região de 50 mil dólares, sabe? Então, é bom... Estar preparado pra isso, tá? Ter caixa pra comprar nessa região. Essa região de 50 mil dólares é uma região boa pra comprar, sim, tá? Ao meu ver, tá bom? Então, eu acho que tem mais espaço pra Open Interest corrigir. Tá? O sentimento ainda tem espaço pra ouvir. Inclusive, aqui, tá vendo o long short ratio aumentar aqui, ó. O pessoal longando na queda aqui. Entrando em longs, comprando, tá? Com o Open Interest aumentando nessa região aqui. Deu uma aumentadinha aí também. Um pouquinho, se a gente pegar aqui o diário, né? E foi aumentando um pouquinho aqui. Não caiu tanto. Caiu aqui o Open Interest de... De coins aqui, né? Fechou muitos contratos do pessoal que opera o inverso no Bitcoin, tá? Mas stable coin, o pessoal ainda tá tentando fazer um preço médio aqui. Montando preço médio, entendeu? Complicado. Então, pra mim, essa receita é pro desastre, pessoal, tá? Então, é isso. Agora, aqui no Bitcoin, é buscar, na minha opinião, tentar buscar aqui vendas, né, pessoal? Esse pivot de baixo aqui, eu acho que essa zona aqui, eu vou estar de olho pra tentar shortar um pouco o Bitcoin, né? E Fibonacci também, zona de volume aqui, onde eu vou buscar essas operações. E se você quiser ficar de olho no grupo VIP do Discord, vai estar descontando... Vai ficar comentando isso aqui no dia a dia, tá? Vou comentar pra vocês aqui. Até tentei fazer uma comprinha do Bitcoin ontem aí, ó. Nessa região, nesse volumezinho aqui. Fez uma comprinha muito boa, tá? Fiz uma comprinha aqui pequena, outra aqui maior. E depois aqui, pessoal, o Bitcoin simplesmente acabou me estopando aqui, tá? Tentei fazer uma comprinha aqui e fazer um pullback. Achei que ele fazia um pullback aqui e acabou não fazendo, né? Mas a minha visão é de ontem que a chance maior é fazer um pullback pra continuar essa queda, tá? Então, era uma comprinha ali contra essa tendência aí, porque a gente viu o Open Interest, como eu falei pra vocês ontem, que o Open Interest tava subindo com a queda. Então, ele é... O Open Interest subindo, ele favorece a tendência. Tendência de baixa, no caso, tá? Então, é muito bom pra tendência, né? Inclusive, eu auto-comentei isso errado. Ele é bom pra... O Open Interest, ele é bom pra tendência, tá bom? Então, se o Open Inter continuar subindo, essa tendência de baixa vai continuar acontecendo. Então, pra mim, Fibonacci, zona de volume aí, na minha opinião, se você conseguir comprar, vender por aqui assim, pessoal, se não é muito bom, 58, né? Eu acho que é bem provável a gente buscar, né, zonas mais abaixo, tá? Que tá formando, possivelmente, um fundinho duplo nessa região. A gente pode voltar pra esse patamar aqui. Então, eu vou tentar vender aqui nessas regiões aqui por cima. Ver esse Bitcoin dar essa oportunidade. E vou atualizando vocês no grupo VIP ali. Mas eu acredito que, na minha opinião, bem provável a gente buscar a casa próxima aí dos 50 mil dólares por unidade de Bitcoin, tá bom? Beleza? Mas é isso. Pra quem quiser fazer exposição no mercado, é esse o momento. Aproveitar, né? Tem que comprar aos pouquinhos. Então, voltar pra exposição. Não deixe fazer seu DCA aí se você faz estratégia. Eu executo também estratégia. Mas com um capital bem menor, né? Bem pequeno. É uma parte pequena do que sobra pra mim aí todo mês. Mas eu acho que, voltando ali na região, entre os 50 e 47 mil dólares, o Bitcoin pode dar uma oportunidade, na minha opinião, muito boa aí, tá, pessoal? E os mercados, na minha opinião, podem corrigir um pouco mais, né? Vamos puxar aqui também o DXY e a SP500 também. Vou dar uma olhadinha nisso, que eu acho que é importante. Deixa eu puxar aqui a preguiça dos gráficos e já volto com vocês aqui. É, a SP500 aqui, que tem uma correlação muito importante de Bitcoin, tá arriscando fazer um pivô de baixo também, olha só, tá? E eu venho comentando pra vocês também, pessoal. Quem acompanha o canal há mais tempo aí e tá ciente, eu sou um cara bem realista, vou dizer pra vocês que essa zona aqui da SP500, pessoal, é perigoso. Tinha divergência lá no mensal. Então, eu acredito que a SP500 deve voltar nesse patamar aqui, dos 4.800 pontos, né? Por unidade, tá? Então, é... E o DXY, pessoal, só tá subindo, ó. Quero fazer aqui uma continuação. Fez uma bandeira de alta, comentei pra vocês também sobre isso. Deve buscar a SG108. Então, o Bitcoin tem espaço mais pra mover pra baixo, tá? Então, a tendência é de baixa no Bitcoin agora, com tempos menores. Se vocês puxarem, obviamente, aqui, né? Eu quero comentar pra vocês sobre isso também, que eu devia ter começado o vídeo com isso, né? Olharem aqui, por exemplo, o mensal. Olha o mensal do Bitcoin aqui, ó. Olha só o mensal do Bitcoin aqui. A gente não corrigiu nada, cara. Olha só isso aqui, ó. Olha como dá esticado. Não teve correções grandes no mensal. Então, fibonacci mensal dessa subida toda. Tem tudo isso aqui pra mover, ó. O Bitcoin pode ir lá buscar a região de 43, entendeu? Sem problema nenhum. Uma correção normal no tempo mensal. Então, você não compra Bitcoin com um testificado assim. Você não faz compras, exposição, grandes Bitcoins nessa região. Então, espera a correção, tanto no mensal, como também no semanal. O semanal que a gente pode ver aqui, ó. Seria esse Fibonacci aqui que puxaria. Eu puxaria esse Fibonacci no semanal desse fundinho aqui, ó. E tem espaço ainda pra corrigir 618 aqui, tá? Ó. Então, a gente tem aqui agora, tá batendo 50%. Mas pode bater aqui nos 52, ó. 618, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vou trazendo vocês na medida possível, tá? Eu não tô... Pra mim não é surpresa nenhuma o Bitcoin fazer isso aí, tá? E segue o jogo aqui agora. Tente participar do grupo VIP Discord, então, pra atualizar vocês lá na medida possível, tá? Mas por enquanto ali eu vou estar buscando vender a Bitcoin. Se ele voltar nos 58 ali e tentar fazer venda. Até a gente ter mais correção no Open Interest. Ter mais liquidações aí. E acredito que a gente poderia voltar nessa zona 58 pra buscar ali, fazer um pullback. E continuar essa queda aí a mais pra baixo, tá bom? Enquanto o SP500, DXY, continue também aí. E hoje à tarde, cuidado que vai ter muita volatilidade, pessoal, tá? Não se esqueçam que hoje à tarde a gente vai ter aqui a fala do Jerome Powell. Vai ser às 13h30, daqui a uma hora mais ou menos, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo. Vai ter volatilidade, tá bom? Então, no mais, é isso. Vão se falando ali. Tente participar do grupo VIP Discord, tá, pessoal? Muito importante. Não deixe de participar. Porque lá você vai ter contato comigo e outros traders que têm experiência que estão compartilhando o que estão fazendo no mercado. Isso é muito importante. Quero montar um grupo que seja o mais descentralizado e colaborativo possível, tá bom? Então, um abraço e a gente se vê. Até mais. É uma revolução silente.